Oi gente, quanto tempo sem se ver, feliz 2020 e estamos de volta com o canal, como todo começo de ano em algum momento eu apareço pra dizer que eu quero voltar com o canal, então cá estou eu e este começo de ano em vez de começar com um vlog, alguma coisa assim, como ano passado eu realmente mal postei aqui no canal, eu tentei postar, daí enfim, foi um ano bem bagunçado, decidi falar um pouco como foi 2019 pra mim e o que eu espero de 2020, falar um pouco o que eu quero fazer aqui com o canal, quando eu vou postar vídeos, enfim, meio que dar um update pra vocês e daí a gente começa realmente 2020 e os vídeos que eu tenho mil e uma ideias pra vídeos pra postar agora em 2020. O que foi 2019 2019 pra mim? Ai gente, foi um ano assim bem okzinhozinhozinho, não foi um ano péssimo, não foi um dos piores anos da minha vida, com certeza não, mas foi um ano assim, que eu acho que eu fui no posto dar um roê, né, e eu só assisti voltar agora. Porque não foi um, ai não sei, é um ano que eu ainda tô debatendo se foi um ano bom ou um ano ruim, eu acho que foi um ano ok, porque ali no meio, porque apesar de não ter sido um ano bom, né, que eu olho e falo, nossa, 2019 foi o ano, eu acho que eu aprendi com tudo que fez esse ano não ser o ano, sabe? Esse ano eu comecei, eu olhei pro meu ano de 2019 e eu falei, e aí tudo isso que eu não quero fazer no ano de 2019 e tudo isso que eu quero fazer para o ano de 2020 e não esperar nada de ninguém, sabe? Começar a fazer as coisas por mim, até porque é a gente por a gente, né, no final das contas. O que eu aprendi em 2019? Eu acho que de 2019 eu acho que eu aprendi que eu tenho que ser mais responsável, não adianta eu ficar fugindo dos meus problemas, porque eles vão aparecer uma hora, então, tipo, é mais fácil ir lá e resolver logo o problema do que ficar, tipo, empurrando com a barriga, que foi uma coisa que eu fiz muito em 2019, não recomendo. E eu acho que focar mais nos meus planos, nas minhas metas e deixar eles mais claros, tipo, não só colocar, ah, eu quero ser mais saudável, tipo, como é que você quer ser mais saudável? O que você quer fazer para mudar, sabe? E eu acho que muito de eu não ter atingido quase nada no passado foi porque eu estava muito perdida de como essas coisas iam chegar e como eu ia fazer essas coisas e eu só estava esperando que elas caíssem do céu e, enfim, eu não estava fazendo nada, nada, nada. Tipo, eu achava que eu ia emagrecer comendo um monte de tranqueira, carboidrato, sabe? Dormindo o dia inteiro, me exercitando, não fazendo nada, entendeu? Então, eu acho que esse foi o meu apresentado de 2019. Não adianta sentar e esperar, tem que ir lá e tem que fazer também. O que eu me arrependo de 2019? Que foi pelas coisas que eu acabei não fazendo em 2019 por não fazer, assim, sabe? Eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu me arrependo pelas coisas que eu não fiz, que eu deixei de fazer. Eu acho que é muito difícil a gente se arrepender por coisas... Sabe, até pelaquela coisa que eu falo, nossa, eu me arrependo de ter ficado com aquela pessoa, me arrependo de ter feito isso, me arrependo de ter ido lá. Você aprende, você percebe que você não gosta, você aprende que você não deveria ter feito aquilo e coisas do tipo, sabe? Eu acho que essa é a parte boa, porque daí você descobre umas coisas. E quando você não faz aquilo, como é que você vai saber, sabe? Não tem como saber. E o maior desejo para 2020, as metas de 2020. O que esperamos para 2020, Winnie? Ai, gente! Ó, esse ano... Eu estava assistindo um vídeo de uma youtuber que eu gosto muito, vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para vocês, onde ela fala sobre a diferença entre metas e sistemas. Metas é quando você só coloca, joga lá o que você quer fazer. Sistema é quando você coloca, você tem um plano de como você vai atingir aquilo. Por exemplo, eu quero juntar X quantidade de dinheiro. Eu vou juntar XXX por semana e no final do ano eu vou ter essa quantidade de dinheiro. Eu quero ser mais saudável, eu tenho que fazer XXX para eu conseguir ser mais saudável, perder peso, fazer aquilo. Ela deu um exemplo que eu achei muito bom e muito fácil de entender, qual que é a diferença entre sistemas e metas. Que foi... Eu quero manter o meu quarto limpo. E eu estou toda hora assim. Eu quero manter o meu quarto limpo. E daí eu vou lá, faço uma mega limpeza e passou dois dias, meu quarto está sujo de novo. Por que meu quarto está sujo de novo? Porque o meu hábito de não... O meu hábito de colocar, de deixar as coisas em qualquer lugar não mudou. Você só limpou o seu quarto. Então, tipo, o que você tem que mudar para o seu quarto ser sempre limpo? Você tem que mudar o seu hábito de, tipo, sei lá, eu coloquei para mim que é, tipo, pegar as coisas, separar 15 minutos na minha manhã e ir pegando tudo que tem no quarto. Porque às vezes eu estou muito cansada e daí eu jogo roupa no chão, coloco aquilo ali, coloco aquilo lá. Então, todo dia de manhã eu separo 15 minutos para colocar tudo no lugar. É óbvio que vai ter um dia que eu vou ter que, tipo, fazer uma mega limpeza no meu quarto e tal. Mas para manter limpo toda semana, é mais fácil fazer aquele negócio de 15 minutos. Ou seja, eu mudei o meu hábito de não colocar as coisas no lugar para algo que para mim está funcionando, sabe? Ir pegando tudo, separando 15 minutos no dia e ir pegando os coisas no quarto. É basicamente isso. Você vai criando sistemas para o seu novo ano. E eu comecei a fazer isso agora em fevereiro, porque não é janeiro para mim, ainda era ano passado, porque, enfim, eu estava vivendo em função a minha viagem. E está funcionando muito, sabe? Eu acho que quando você começa a mudar o seu mindset, as coisas começam a mudar, sabe? Não adianta você só querer, você tem que fazer algo por aquilo. Enfim, e o que meus maiores desejos para 2020, meus maiores sistemas, minhas metas, o que vocês quiserem chamar, eu quero focar mais em mim, focar nas coisas que eu quero, trabalhar mais com as coisas que eu quero, fazer mais as coisas que eu quero, que é fotografia, eu adoro editar vídeo, eu adoro fazer capa de vídeo, eu quero fazer mais isso esse ano, voltar com o meu Instagram, voltar com o meu canal. Tenho planos para fazer coisas com a minha irmã também. Enfim, eu quero focar mais em mim e nesse mundo digital. E eu também quero ler, eu tenho métodos para ler, sei lá, 12 livros no ano, ser mais saudável, comer bem, eliminar uma quantidade de peso. E, enfim, escrever mais, estudar mais, eu quero aprender uma língua nova, vocês viram que eu estava tentando começar a aprender francês no final do ano passado. Estou, continuo, voltei agora, tenho muitos planos para esse ano, muitas coisas que eu quero começar a fazer, que eu sei que são planos a longo prazo, mas que, sabe, começar a trabalhar nisso agora. Qual que é a meta de vocês, quais são os novos sistemas que vocês estão esperando para este ano novo? Quais são as metas de vocês, o que vocês estão esperando para este ano novo? Você quer ser o pé nesse ano? O que você quer fazer nesse ano? tanto segundo ano de au pair, viajar para fora do país, qual que são os metas? Conta aí para nós. Gente, vamos se apoiar nesse ano, eu acho que é muito importante isso. Enfim, se inscreve aí no canal, vai ter um vídeo novo, provavelmente toda semana, é o que eu estou tentando fazer. Me segue lá no Instagram, é arroba fotografando felicidade. Tem umas novidades vindo por aí que eu estou muito ansiosa para contar para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Enfim, eu espero que a gente se veja bastante esse ano e que o nosso... Tenho várias, várias, várias metas para o canal. Quero muito que o canal cresça, quero muito chegar a 10 mil seguidores aqui no canal. A gente está com mil e pouco agora. Estou com muitos planos. Enfim, é isso. Não vou alongar mais não. Um beijo e até o próximo vídeo.